É isso aí, parabéns Rio do Sul e hoje então que a cidade completa 90 anos, nada mais justo que a gente trazer aqui o prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Tomé, como que você avalia na evolução da cidade? Você hoje, né, está à frente do executivo aqui de Rio do Sul, a cidade está completando 90 anos. Quais são os próximos passos aí para a cidade, para o desenvolvimento e o que foi feito até agora, né? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os telespectadores do Alto Vale Notícias. Primeiro, parabenizá-los, né, por essa primeira edição do programa, que tenha muito sucesso, né, a boa imprensa, ela é fundamental, né, para que a notícia chegue até o cidadão. Hoje, com todas as plataformas digitais, vocês inovando bastante, fico muito feliz, o que também é bom para a cidade, bom para a região do Alto Vale, a Vale Europeu inovando, né, e eu desejo muito sucesso. E, por isso, faz parte dessa boa história dos 90 anos de conquistas, de muitas vitórias também, de superação de grandes desafios. A nossa cidade, que é colonizada por alemães, italianos, açorianos, né, outros povos vieram de outros países agora em busca de empregos, mas o que mostra que Rio do Sul é a capital de oportunidades, assim como a gente cita. Para mim, é um privilégio estar prefeito no ano de comemoração das nove décadas, né, do noventenário da cidade, onde várias situações estão previstas, todo um trabalho vem sendo feito. Nós teremos hoje um calendário bastante extenso de inaugurações, de apresentação de novos projetos, novos programas, assinaturas de ordens de serviço, porém, isso não está sendo possível em função do decreto do governo do Estado, que prevê medidas restritivas com relação à pandemia do Covid-19, né. Mas hoje, pela manhã, inclusive, nós demos a ordem de serviço, assinatura, para início das obras do novo ginásio de esportes de Rio do Sul, um investimento de mais de R$ 8,3 bilhões, captamos em Brasília, através do deputado Carlos Chiodini, R$ 5 milhões, e os outros R$ 3,3 milhões, aproximadamente, é recurso próprio, fruto de economias, da boa gestão, dos recursos públicos, né. Estamos aí em fase final para a entrega da creche central, que é uma grande obra também, o aeroporto Helmut Baumgartner em Lontras, caminhando as obras do balizamento noturno a todo vapor, o projeto da nova policlínica, o novo acesso leste, a obra caminhando a todo vapor também, a nova ponte, o novo acesso, o novo trevo na BR-470, já autorizado o início de obra pelo DENIT, o que deve ocorrer agora nas próximas semanas, o projeto da nova ponte do acesso oeste sendo desenvolvido, ligando o bairro Canoas ao bairro Buda, que é um projeto audacioso nosso, mas que nós vamos tirar do papel, né. A nova policlínica que citei vai permitir a expansão do nosso hospital regional, da Renal Vida, naquele prédio onde hoje temos o Verdão, a policlínica, né. Então é toda uma série de ações que envolvem saúde, educação, mobilidade urbana, que estão sendo executadas, né. E em breve estaremos apresentando o Realiza Rio do Sul, que é o projeto da Rio do Sul 2050. Queremos trabalhar não só a curto e médio prazo, mas ter um planejamento de cidade, pela experiência dessa nossa segunda gestão, a longo prazo. Que a gente possa apresentar para a cidade ações que não vão acontecer agora, mas que a médio e longo prazo são importantes para o desenvolvimento econômico, educacional, de acesso à saúde, mobilidade, trânsito na cidade. Tudo isso está sendo planejado e em breve a gente estará apresentando para a nossa cidade. Então é um privilégio para mim estar prefeito, uma das cidades com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Vivemos atualmente o pleno emprego, a cidade com a 14ª cidade que mais gerou empregos em 2020. Índices de exportação, ou seja, a nossa indústria produzindo para mandar para outros países, crescendo. A construção civil atualmente até com déficit habitacional, faltando moradia, de tão aquecida que está. Temos empresas em Rio do Sul com mais de 5, 6, 7 projetos sendo protocolados na prefeitura para a construção civil. Isso mostra que a cidade está crescendo, que tem esse olhar do investidor, do trabalhador, de todos que aqui vivem, para a gente com qualidade de vida, com organização, com planejamento, fazer essa Rio do Sul ser a melhor cidade para se viver. Certo. Você comentou ali, deu uma pincelada pela creche municipal, né? Hoje era para ser um dia ainda mais especial, porque seria a inauguração dessa creche, né? Uma creche que vai trazer bastante novidade, enfim, inovação para a cidade, né? E também vai ajudar muito os pais que trabalham no centro, é isso? Exatamente. A creche central foi também um projeto planejado, no terreno onde antigamente tinha o presídio regional. Veja que é uma mudança de conceito muito grande. Tínhamos ali apenados que pagavam pena, sempre digo, até ouvi isso do empresário, amigo Osney Ramayor, que fala que onde no passado pessoas pagavam pena, no futuro a vida das pessoas vai valer a pena. Com tudo que a gente está promovendo ali. Um imóvel sustentável, um imóvel pensado, planejado, uma área nobre da cidade para um projeto nobre. Então nós fizemos todo o reaproveitamento do subsolo para quase 40 vagas de estacionamento. Tudo com paver na parte externa para facilitar a absorção da água da chuva, com relação à sustentabilidade, clima, que é importante, captação de água da chuva, captação de energia solar. São 15 salas de aula, 365 vagas, de 0 a 5 anos. Todas as salas têm banheiro, trocador e solário para as crianças pegarem sol, num período em que o sol está batendo nas salas, o que é importante para a saúde das crianças também. Tudo isso foi muito pensado, acessibilidade, rampas de acessibilidade, mais de 10 vagas de embarque e desembarque, ou seja, importante para a mobilidade urbana naquele entorno da cidade, que é bastante habitado. E veio para suprir a necessidade, sim, do pai, da mãe, que trabalham na área central da cidade. No comércio, nos escritórios, consultórios. E nós tínhamos um projeto, inclusive, com a própria FEComércio, a Federação do Comércio Santa Catarina, que tinha uma proposta de edificar ali um imóvel parecido. Porém, o terreno é do município, exclusividade de prédio público municipal, a gente construiu essa grande creche central, são cerca de 3 milhões e 700 mil reais investidos, recursos próprios também. Tenho muito orgulho de dizer isso. A secretária Janara, a nossa equipe, fez gestão do dinheiro público, bem feito, ao ponto de sobrar dinheiro para fazer esse grande investimento na área central, que era para ser inaugurado hoje, era para ter toda uma solenidade. Enfim, em função da pandemia, a gente vai prorrogar um pouquinho, mas a estrutura está praticamente pronta já para receber os alunos. Está certo. Tomé, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Alto Vale Notícias. A gente agradece de coração, parabeniza você que está à frente do Executivo Rio do Sul, completando 90 anos. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Eu agradeço, desejo sucesso a vocês, longevidade ao programa, parabéns pela proatividade, pela ideia, parabéns Rio do Sul por esses 90 anos. Tenho certeza que juntos, trabalhando juntos, com amor à nossa cidade, com o carinho que todos nós temos, nós teremos um futuro cada vez melhor, uma cidade cada vez melhor para todos nós vivermos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.